Vem com nós, pra todas as minhas firmezas, pra todos os cabrões da fronte, vai começar mais uma Batalha da Leste. A vibe de hoje é essa, certo? Vamos manter a vibe, o bagulho tá da hora. Sem vontade, a gente pode fechar mais aqui, deixar o perímetro opressivo em cima do hip hop, dar mais um passo pra frente, vocês também, porque é o bagulho assim de hoje. Se juntar o que eu perdi, mano. Última edição do ano, né não? Tamo aí, Augusto tá na casa, Karenzinha tá na casa, aí barulho pros dois, aí! O suporte da organização, faltou a do Santos aí, você tá tirando, né? Não, ela vai trampar hoje. É, ela vai trampar. Tavares também tá preso lá na casa do Salvador, tá tentando pedir o Uber aí no final do jogo, não consegue. Mas tá assim, isso que é foda. Vai, Salvador, ali. Vai ver o seguinte, hoje, alguns confirmados falaram que não ia colar, pra ir com problemas pessoais deles mesmo, né? Nós tá aí, mas daquele jeito. Temos aí na casa seis confirmados e dez MCs pra sorteio. Então, fecha o machado. Todo mundo vai rimar. Tem mais dois MC aqui que tá pra chegar, desconfirmada. Se chegar, vai ficar dois pra fora, infelizmente. Mas a gente fica na guarda aí desconfirmado, entendeu? É perfeito, é perfeito. E o bagulho seguinte, hoje, mano, o formato é como a gente vê ao mundo. Fala aí, Alfonso. É, o bagulho nasceu ali, ó. Mas precisamente do outro lado, certo? Pra quem não sabe o paizão aí das ideias, 11 anos atrás, certo? Exatamente. Uma parada lá. Lá do outro lado do shopping, lá que começou. Como é que era o modelinho? 20 de maio de 2011. Tem a gente que nem era na cena. É isso, né, meu tia? Nasceu na 24. Como é que era o modelinho, a capela ali? Era a capela, poucas ideias, mano. Trinta segundos pra cada MC, certo? E aí, a plateia faz de melhor. Até o terceiro round. É trinta segundos, trinta segundos. Tá pegando a visão, né, parça? É trinta segundos você tem pra oprimir nas ideias. É o que nós tava trocando ali, ideia, eu e a HJ mais cedo. Tem a vantagem e a desvantagem de rimar a capela, né, mano? A vantagem é que você pode articular a ideia como você quiser, tá ligado? Só que a desvantagem é que você não tem o ritmo a seu favor. Às vezes você pode falar nada com nada no flow da hora e as pessoas gritarem porque encaixou no beat. Aqui não vai ter beat. Então é ideia por ideia, entendeu, família? Então venham pesados que o bagulho é esse. Essa ignorância na parada, certo? Vocês conhecem as regras da Batalha da Leste? Não precisa ficar falando. Nós não aceitamos nenhum tipo de discurso de ódio. Não só aqui como na vida, né, mano? O que hip hop ensina pra gente. Então, mano, machismo, racismo, homofobia, uns bagulhos que não tem que rolar nem aqui nem em nenhum lugar. Mandou as ideias, vai perder o round. Se já for um a zero pro outro, perdeu a batalha. Terceiro round, mesmo as ideias, certo? Também evitar citar terceiros, principalmente de forma pessoal, mano. Dar a família de forma pejorativa. Se fosse a mãe do cara, faz uma ideia criativa, né, mano? Uma ideia que não vá atacar a pessoa que não tá aqui pra se defender, entendeu, mano? Usar criatividade pra fazer a parada da melhor forma. Não ser esdrúxulo, né, no sentido da palavra. É isso mesmo. Vamos que vamos nas ideias? Aê! Quem tem o número aí de 1 a 16? Vai, 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 vai. Tchau. Obrigado.